A polícia continua investigando a morte do rapper que aconteceu no último final de semana. É o caso do bebê gigante. O duplo homicídio aconteceu na comunidade do Pasto do Gado, no bairro Monte Cristo, área continental de Florianópolis. Quando as guarnições chegaram no local, encontraram dentro da casa dois homens assassinados a tiros. Sentado na cama estava Jackson Soares Aranha, 32 anos de idade. Bando de lixo, índole e impura, morfeitores. O seu conforto é ver o mundo sentindo mais dores. Brasileiros se matam na luta, não se organizam. Nunca desistem, mas também não realizam. Eu vi pouco chegar no pódio vindo lá de baixo. A maioria não consegue pensando que é fácil. Tem que mover montanhas pra vir de baixo e vencer. Nosso governo investe só se for pra te prender. Porque minhas tech foram feitas com a força de jar. Isso não é só canta rap, é missão pra salvar. Não sei de ver o mundo cheio de falsos profetas. Não vou mais aceitar salvar, é minha maior meta. Pecador, eu também sou na vida. Levei várias quedas, mas você é muito mais e fica me atirando pedra. Trigos do bem e do mal misturados nessa guerra. Homens com a mente do mal, lucro com o preço da guerra. Os policiais acionaram os peritos do IGP que estiveram no local e encontraram várias cápsulas espalhadas pelo chão de vários calibres, principalmente de pistola 9mm. A força do teu mal não vai vencer o meu bem. O ódio que tu tem nunca vai te deixar zen. Tudo que tu plantava é ser colhido por ti. Se eu tô colhendo pódio foi porque não menti. A força do teu mal não vai vencer o meu bem. O ódio que tu tem nunca vai te deixar zen. Tudo que tu plantava é ser colhido por ti. Se eu tô colhendo pódio foi porque não menti. Legenda Adriana Zanotto